Eu te amei, te amei, agora estou aqui pra te abraçar Eu espero que com essa música você possa me amar Mas eu não vou desistir, não vou fraquejar Com esse poema eu vou deixando minha fraqueza me expressando Com tanta beleza que eu vejo em você Então fique até o final e sinta muito prazer Eu sinto de amor, uma areia incrível, eu sinto amor Doce as e os seus luzes, me apaixonou Eu estou aqui pra te dar amor Eu sinto de amor, uma areia incrível, eu sinto amor Doce as e os seus luzes, me apaixonou Eu estou aqui pra te dar amor Baby, por que chegou atrasada? Me dormindo com seu sorriso de safada Seu ladra ao seu lado, só quero o seu bem Vamos viajar até o infinito e além Baby, amo seu som Me alimento com seu dor, me alimento com seu dor Preciso de crescer, mas é preciso antes de te ver Te abraçar na minha casa Eu sinto de amor, uma areia incrível, eu sinto amor Doce as e os seus luzes, me apaixonou Estou aqui pra te dar amor Eu sinto de amor, uma areia incrível, eu sinto amor Doce as e os seus luzes, me apaixonou Estou aqui pra te dar amor